Fala aí meu amigo investidor de Dog Runes, como vai você nessa manhã maravilhosa de quinta-feira? O bicho pegando hein pessoal, que loucura tá esse mercado. O preço caiu, mas não caiu tanto assim, caiu no mesmo lugar, a gente vai falar sobre tudo isso. A Dog, que é uma criptomoeda extremamente interessante pra esse ciclo de alta, tá? Tá bugada a capitalização dela aqui no CoinMarketCap, deixa eu dar outro refresh aqui pra ver se eu pego aqui ó. 289 milhões de dólares é a capitalização de mercado da Dog Runes, 6 milhões é o volume nas últimas 24 horas. O preço tá interessante da criptomoeda, é um preço mais convidativo, obviamente falando. A gente tem uma queda de capitalização de 7%, o preço tá com dificuldade de alta, mas pode ser que para os investidores da Dog Runes, que querem comprar um pouco mais, que conseguem comprar um pouco mais, estejam aí aproveitando essas promoções pra colocar um pouco mais na carteira, porque eu particularmente acredito que ela tem possibilidade de chegar aos dois, quem sabe até os 10 centavos nesse ciclo de alta. Então a gente vai com muita calma, muita paciência, porque o preço vai oscilar bastante, vai fazer com que você trabalhe muito aí seus pensamentos, arrependimentos e outras coisas, antes dele te pagar o que ele quer pagar, tá pessoal? A gente não teve o pico de alta, não teve uma grande alta do mercado, não teve Rally, se tiver Rally vai ser pro final do ano, então você vai ter que ter muita paciência, tá? O Bitcoin tá muito devagar, eu acredito em um Rally pra mais de 127 mil dólares por unidade de Bitcoin, isso pode jogar a Dog lá pra cima, a gente vai trocar aquela ideia pra ver como é que tá o gráfico. Eu sou Romário Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal, lembrando que eu não dou recomendação de compra e de venda, se a gente vai pra mais um dia de batalhas aqui no mercado, pra você ter noção, o preço tá muito difícil de se operar, a gente tem uma linha de tendência de baixo aqui, muito fiel ao preço, se você ajustar aqui nesses topinhos, você vai ter aqui uma linha de tendência de baixo que tá sendo extremamente seguida pelo preço, tá? Então a gente tem uma espécie de canal de baixo aqui nessas regiões, o canal foi rompido falsamente e o preço voltou pra dentro do canal, eu já vim falando sobre esse canal com vocês desde lá de cima. Então a gente tem um canal de baixo, preço respeitando o canal, estamos no topo do canal e isso pra mim é um problema, tá? Um sinal de alerta, porque o preço pode trabalhar esses fractais dentro do canal. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. E o problema é que se vier no fundo agora, vem no fundo muito baixo, tá pessoal? Vem no fundo ganhando um zero novamente. Então você não tá preparado pra uma queda como essa, ou não se preparou, ou não comprou, ou acabou comprando essas pontas aqui, ó, tá? Vai ter que ter muita paciência, porque acima dos 5 mil lá em cima, é uma região que não deve se comprar, deve se manter fora do mercado. Abaixo dessa região, o preço, abaixo desse topo aqui, só pra você ter noção, abaixo desse topo aqui, ó, o preço já fica interessante pra ponta compradora, porque aí dá pra você fazer um trocado até o topo histórico e se romper e for lá nos 2, 3 centavos, 4 centavos, 5 centavos, você faz 1000%, só que aqui é uma região de topo, tá pessoal? Aqui não se compra, tá? Não se compra regiões de topo e não se compra rompimento, que seria essa região aqui, ó. Então você tem dois locais que não se deve comprar, regiões de topo e regiões de rompimento. Você pode comprar o meio do caminho, que é aqui, ó, pivô de alta, normalmente se executa aqui, ou espera o rompimento e pega um Fibonacci lá pra cima. O mercado não tá de tão ruim assim não, tá? Só que o problema é que se o Bitcoin oscilar pra baixo, a gente tem aí um mercado muito, mas muito complexo, então as médias móveis têm que ser empurradas para alta, tá? Ao invés de ser empurradas pra baixo, aí a gente tem essa dificuldade de preço. Se o Bitcoin voltasse a subir e ela quebrasse esse canal de baixo, aí ficaria mais interessante, porque você estaria vendo uma reversão de semanal. A reversão de semanal ficaria maravilhoso. Veja que mesmo com as pequenas altas que ela tem tido no semanal, ela não consegue voltar a subir. A gente tá com essa mesma quebrada aqui. Só que se o preço agora voltar a cair fora do canal de alta e romper a média móvel de 8 do semanal, talvez a gente comece aí a fazer um padrão de alta mais forte e venha pra romper o topo. Caso isso acontecesse, pessoal, só pra você ter uma noção do alvo que seria, não tirado da minha cabeça, obviamente, mas tirado de uma ferramenta chamada Fibonacci, melhor ferramenta do planeta, a gente teria aqui um alvo de primeiro acesso da DOG lá no centavo setecentos, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar pra ver como o mercado, pra onde o mercado vai apontar. Eu sou o Romário Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço pra vocês e até a próxima e fui!